Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire, este é o primeiro Sempocast de 2010, o Sempocast número 22, sejam todos muito bem-vindos, e aqui quem tá falando como eu já disse é o Fire. Fala galera, aqui é o Mozendia e eu não sou desafiante do Decade. Oi todo mundo, aqui é a Patrine e All Riders vs Die Shocker bombou na sala do Sempocast. Muito bem, e pra falar de cinema a gente trouxe aquele que já é muito conhecido entre a galera aqui, odiados por muitos, amados por muito mais, Alexandre Landucci, dá um oi pra galera. Oi pessoal, tudo bem? Eu só não concordo com essa parte do amado, né, ser amado, odiado, não vai fazer muito melhor dizer não. Ah, mas ficou bonito na B. Ficou bonito, ficou bonito. O Alexandre tá ficando direto no Sempocast, não tipo um filme assim, pra gente poder falar bem ou mal, nós vamos entrar em contato com o Alexandre, porque é sempre bom ter essa opinião de fora do mundo do Tocosato. Exato. E, já que a gente tá falando de cinema, 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 vamos apresentar o tema deste Sempocast, All Riders vs Die Shocker, como a Patrine já disse. Vamos lá? Muito bem, eu quero começar com a impressão pessoal de cada um de vocês, claro, né, se é pessoal, começando pelo nosso convidado, Alexandre, diz aí uma visão geral primeiro. Você quer que eu seja curto e grosso ou que eu já saia falando? O que você prefere? O gosto do freguês, cara, manda aí. É muito ruim. Não, mas dá uma explicadinha, né, assim. Olha, primeiro que, pra quem não tem acompanhando as séries dos Riders, ou seja, pega o bonde andando, pro meu caso, eu precisei assistir e depois ir atrás pra descobrir, mas que cato é aquele cara de azul, que cato é aquele outro cara, porque, enfim, é feito pra quem já acompanha, é um complemento da série, é um a mais do sério, pareceu-se um episódio final, alguma coisa expandida, alguma coisa assim, pelo menos dá uma impressão. Mas ele é ruim porque ele é muito curto, ele não tem nem duração de longa-metragem, se você for procurar até no Wikipedia a duração de longa-metragem, isso é uma definição nacional, né, definição do Ancine, né, então, o curta-metragem é de 15 minutos, até 15 minutos, o média vai de 15 minutos até 70, e o longa são mais de 70 minutos. O filme tem menos de uma hora e meia, o filme tem 66 minutos, 66 minutos pra você misturar a quantidade inacreditável de Riders que eles colocaram no filme, mais vilões, mais um desenvolvimento dramático, mais a história do irmão que retorna vilão e etc, e que um fim é vilão, é muita coisa pra pouco tempo, fica uma bagunça, na metade do filme você fica com o sol, é muito confuso, é muito complicado de entender o filme, porque ele não te facilita nada, os personagens aparecem e desaparecem, os Riders que ele enfrenta no começo, tão lá simplesmente, acho que pra fazer quase um fetiche, quase fetichista, você vê lá, ó, os Riders das temporadas anteriores, os outros Riders dos outros anos, alguns até muito antigos, tipo o V3 voltando aí, pegaram o Sky Rider também, pegaram o Black Caminharia, o Caminharia Black, né? É. PX também, fizeram ali uma salada, mas apareceu só mesmo pra fazer um fetiche, porque você não tem nada desses caras, né? Você vê eles ali e aí, o que que, né? Enfim, eu não gostei, sendo bem sincero com vocês, os outros filmes que eu tinha visto, são comparativamente a esse, infinitamente melhores. Muito bem. Eu acho que a que tem a opinião mais positiva, que vai ser a Patrine, então eu vou deixar ela, dar a opinião dela, depois a gente vai pro Mozart, que é o fundo do poço, né, em opinião. Por que o fundo do poço? Porque vai ser a coisa mais infernal de todas as opiniões, já tô até vendo. Então, eu vou deixar a Patrine falar pra ficar mais balanceado, tá, Mozart, né? Não tô te excluindo. Bom, os meninos começaram a conversar aqui um pouquinho antes da gente gravar, e eu realmente não achei, assim, péssimo dos péssimos, nem nada. Eu acho que porque eu já fui assistir com esse espírito mesmo, olha, eu conheço um pouco de Kamen Rider mesmo, eu não vou conseguir entender tudo direitinho, mas eu vou me divertir, vou procurar ver os Kamen Rider, os mais antigos, os novos e tudo, tentar dar essa misturada, e curtir como um filme de ação, ou alguma coisa desse tipo. E foi o espírito que eu fui pra assistir. E acho que eu também me tomei um pouquinho pela empolgação do pessoal, como eu disse no começo do podcast, eu assisti a primeira vez lá na sala de exibição do Sempul, que a gente teve num evento. Muita gente foi, foi a hora da sala que teve mais pessoas, e o pessoal tava muito empolgado realmente, o pessoal tava gostando. Teve umas coisas, claro, que todo mundo criticou, mas eu achei legal, os meninos eu reparei também enquanto a gente tava assistindo, eles ficaram muito na dúvida quando aparece o W, ele simplesmente aparece e vai embora, mas eu entendi isso como uma forma de apresentar ele, né, porque o filme foi lançado aí. É, isso aí do W a gente vai falar até um pouco mais na frente, mas assim, Patrini, você falou assim que, ah, você já foi com o espírito de, assim, de sabendo que não vai entender e tudo, mas, olha só, um mínimo o filme tem que te deixar entender, mesmo pra quem não conhece. Eu acho que, assim, um pouquinho tem que deixar entender, não? Sim, mas... Qualquer filme que se pesa, qualquer sequência de filme que você pega de Hollywood pra assistir, você não entende, mas ele te dá bagagem pra você conseguir... Pelo menos uma base, assim. É, eu acho que quando eles fizeram o filme, eles não tiveram essa intenção, não. Acho que eles falaram assim, bom, a gente vai lançar um capítulo especial no cinema, uma coisa mais bem produzida, com um pouco mais de qualidade de produção, os efeitos um pouco melhores e vai ser pro pessoal que acompanha a série. Quem não acompanha a série, me desculpe, mas vocês não vão entender nada. Eles saíram só no público deles, o que não tá errado, né? É, porque assim, a gente sempre vê um olhar do ocidental, de quem tá aqui, né? A gente não tá lá pra saber como é que foi a campanha de marketing, né? Como é que eles falaram, olha só, é um capítulo especial ou não, veja como termina a série, tal assim, a gente tá vendo o seco. Filme, né? É o filme. Exato. No meu caso ainda, é muito pior do que vocês, porque vocês acompanharam a série, vocês viram os personagens. Eu, totalmente seco, depois que eu terminei de assistir o filme, eu fui procurar pra ver, pra conhecer um pouco mais as pessoas, pra conseguir entender um pouco, conseguir entender, conseguir chegar a uma conclusão sobre o filme. Mas a gente tá falando do filme, filme, ele é muito confusinho. É, ele é muito balançado. Ele, ele, rapaz, tem muitos personagens, os personagens aparecem e somem do nada. Eu tô revendo aqui, falando com vocês, tá na cena da batalha, onde aparecem todos os riders. Aparecem literalmente todos os riders, todos eles. Aí eu fico pensando, nossa, que legal. Precisa ter uma hora de seis minutos só? Por que não faz um negocinho um pouco maior? Por que que não diminui? Por que que não faz uma trilogia, sei lá, alguma coisa assim, pra você poder, pelo menos, ver os caras? Desenvolver um pouco mais, né, cada personagem? É, e aí, eu não sei, eu não sei na série, eu tô falando do mitileio, tá? Não sei se na série você fica com essa impressão que no fim tudo é um grande plano armado, entendeu? Não sei se você tem essa impressão na série, porque, não sei, no filme parece uma coisa meio jogada, assim, tipo, ah, sabe? Sabe surpresa dos últimos cinco minutos do filme? Tipo, agora nós vamos fazer uma revelação pra você ficar, nossa, era isso o tempo todo? Como você imbecil. Né, eu não sei, pareceu isso. Deu essa impressão. Não sei se na série, vocês que viram, com certeza devem saber se tem alguma indicação disso. Que você olha e fala, mas esse cara esconde alguma coisa. Ih, esse negócio tá meio esquisito. Ou se simplesmente eles, no filme, falaram, ah, quer saber? É tudo uma grande bobagem. Vocês torceram com o cara errado, desde sempre, mas o filho é bonzinho. Sabe? As intenções dele eram erradas. Não sei, é isso que ficou mostrado na série? É um momento, esse tipo de coisa? É, porque, basicamente, esse filme foi pra encerrar a série mesmo. Seria um episódio final. Então, eu acho que, assim, algumas coisas eles deixaram pra revelar nesse episódio, ou nesse filme, né? E outras coisas eles já mostravam um pouco na série. Mas eu acho que no filme tá um pouco exacerbado mesmo essa questão que você levantou. É, fica muito... Se você não tem um negócio na série, por exemplo, se você não tem uma preparação do tipo... Se você quiser, João, você solta a pista. Você não precisa soltar pistas descaradas. Você não precisa, sei lá, toda vez que o cara aparece na cena, uma música de suspense, ou, por exemplo, mexendo em alguma coisa misteriosa que ninguém pode ver. Mas você pode soltar pequenas pistas. Você pode mostrar que ele tem uma intenção não tão pura e inocente quanto salvar o mundo, por exemplo. Você pode dar pistas. E se você tá me dizendo que a revelação realmente pegou as pessoas de surpresa, imagino que tenha pegado. Nossa, mas então é isso. E depois, lógico, você ficar sabendo que no fim é tudo uma grande herói, etc. Como diz o Mosanger, o motoboy mascarado da vez, continua sendo um cara bonzinho e tal. Mas, sei lá, ficou muito... Ah, então agora ele é mal. Ah, então tudo é uma grande bobagem. O mentor, na verdade, é o Shadow Moon. É. Agora volta. Agora vai, né? É. Como assim? Por que isso? Por que que... De repente uma coisa antes. Patrina, alguma coisa mais a adicionar? Bom, como eu falei que já fui com esse espírito, o começo do filme eu realmente fiquei boiando, literalmente. Eu não sabia de onde que ele tava começando, de onde que ele tava vindo, por que que tava acontecendo aquilo. Mas aí foi o que eu falei. Eu deixei levar, falei, ah, vamos ver aqui, eu quero ver todo mundo junto, quero ver o que que vai acontecer. Eu achei... Vocês podem me crucificar, falar qualquer coisa, me bater ou qualquer coisa. Mas eu achei, eles lutando os riders um contra o outro, eu achei muito legal a ideia. Ah, não. Mas eu concordo com o Alexandre, que foi muito pouco trabalhado. Foi uma coisa de, tipo, dez minutos, todo mundo lutou contra todo mundo, tchau, você some, você aparece, você volta, vocês três são selecionados, vocês vão pra frente. Eu achei que realmente ficou meio julgado. Mas a ideia, eu achei, assim, muito legal. E aí eu me apeguei nisso mesmo. Eu me peguei na ideia, falei, ah, vamos tentar ver o que que tem aí por trás disso, dessa ideia. E curti o filme como um filme, assim, separado do resto, do mundo, né, da continuação do negócio. Mas eu também fiquei confusa nessa parte do começo, de onde que ele veio, pra onde que são essas pessoas que estão com ele, e por quê, mas porque eu não acompanhei a série também. Então creio que quem acompanhou a série teve isso mais tranquilo. E concordo com a pouca duração do filme. Eu achei que podia ter sido muito mais trabalhado, uma ideia boa, e podia ter sido muito melhor trabalhado e não foi. Muito bem. Vamos lá agora, pra boca do mal, escutar a opinião de Mozenja, que ele vai... você não vai falar nada, não? Eu vou, eu tô deixando pro final, eu tô com medo do Mozart aqui. Não, não, eu não vou, não vou arrebentar muito o filme, não. Mas o filme é uma... Olha aí. Vamos começar. Minha opinião. O filme é um lixo. Ele foi extremamente broxante, porque, pra quem acompanha Kamen Rider Decade, Kamen Rider Decade não ia ser uma série, ia ser um longa-metragem. Aí, pra ganhar mais dinheiro, resolveram fazer um Rider de meia temporada. Quem assiste a série, espera o filme desde o início, e só fala no filme. A cada imagem nova que posta do filme, a galera vai ao do livro. Eu, pelo menos, ficava assim. Então, beleza. Só que o filme é uma merda, não tem roteiro, é muito curto, a história é muito jogada, é tudo de ruim que eu esperava. Eu assisti ele três vezes pra falar, realmente, não foi assim. É um filme bom, com muitos efeitos especiais, mas sem roteiro, sem contexto, os personagens sem carisma. Ah, não vou falar mais não, porque eu vou acabar falando muito, então vamos esperar a medida da discussão pra eu ir falando dos tópicos. Bom, só vou complementar aqui o finalzinho. Olha, eu concordo um pouco com a Patrini, mas eu concordo muito mais com vocês dois. Coisas que eu gostei foi, acho que foi o que todo mundo gostou, né, ver todos os Raiders juntos, só que a parte que era mais importante, vamos dizer, ficou a parte mais julgada, que era de ver todo mundo. A luta é muito legal, só na hora que os Raiders aparecem, dá pra se arrepiar, o punk se preza, todo animado, vê se nós, os Raiders chegaram agora pra ajudar o The Cage, agora a luta começa. Vocês notaram que um monte daqueles monstros que estavam lá na hora que apareceram, já foram derrotados antes. É. Em cenas anteriores do próprio filme, o The Cage, na hora que chega ao lado do The End, ele mata uma leva de monstros antes de aparecer aqueles Raiders, e mesmo assim os monstros tão tudo lá de volta, pra reaproveitar. Eu acho que, por exemplo, não havia necessidade de você colocar todos os Raiders num filme só, você podia colocar todos os Raiders num filme só numa forma progressiva. Assim, em 60 minutos você queria contar uma boa história com 292 personagens, mas 695 vilões, mais um puta vilão icônico que é o Shadow Moon, que eu não sei, vocês conhecem muito mais, mas em todos os lugares que eu vejo sempre é citado como um vilão. Um vilão de Kamen Rider. E aí você coloca o cara pra aparecer nos últimos 10 minutos, nos últimos 5 minutos, que isso, sabe? É meio desrespeitoso até com a mitologia da série, da série, né? A minha maior impressão realmente do filme foi essa. Tudo muito julgado, vamos correr com o negócio, vamos julgar os personagens todos, porque o público quer ver os personagens todos. História, não tem história, tem história, problema. Vamos julgar, vamos pelo menos visualmente mostrar todo mundo ali, mas faltou muita coisa no filme que a gente vai desenvolver. Ó, eu não gosto muito da franquia dos Ultras, só que eu tiro o chapéu pros longas de Ultra. Os longas de Ultra tem enredo, as lutas são interessantes e não é cansativo. Não, isso é legal. Então, Medos vs Brothers, por exemplo, é excelente, é um ótimo filme e não é cansativo, apesar de ser de Ultra e demora demais pra eles se transformarem em Ultraman e lutarem com os monstros. Mas a gente pode até comparar, por exemplo, com o outro que a gente fez do Kamen Rider e da Next, tá nem comparação. Mas a gente cai naquela história que a gente já tinha comentado da outra vez, né? Aquilo foi feito com o público X, esse foi feito com o público Y. Só que a impressão que o público deste filme, do Kamen Rider e dos Vossos da Shocker, é um público novo, porque, eu não consigo acreditar que alguém possa ter visto um filme aqui, no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo e tenha achado A Última Maravilha do Mundo mesmo um bom filme. De verdade, fica a minha pergunta pra vocês que vêm e converem e veem isso todo dia e estão nesse meio e conhecem. Como é que foi a repercussão do filme no Japão? Ele teve uma boa repercussão ou foi, tipo, ah, ok, vamos pro próximo? É, não se ouve comentar muito. Foi uma explosão até a data do lançamento. É. Depois do lançamento parece que murchou. Isso que eu ia falar. Eu andei dando uma pesquisada até o dia do lançamento e a primeira semana que ele teve em cartaz ele desbancou o Harry Potter e desbancou o filme do Pokémon. Só que logo depois dessa semana Harry Potter e Pokémon voltaram assim e aí ficaram mais ou menos igualados e depois eu acho que o All Raiders foi caindo, né? Eu não sei como é que tá agora, mas acho que a repercussão foi bem menos do que esperado. É, porque agora é o lançamento do DVD, né? A repercussão de vendas do DVD acaba que é o seguinte, o público japonês é diferente da gente. lançou a série. Se você gostou mais ou menos, o japonês tem um poder aquisitivo mais alto. Então ele vai e compra o DVD da série pra guardar e colecionar. O filme é ruim? É, mas querendo ou não é a continuação da série. Então eu vou comprar só pra terminar minha coleção. Exatamente. Não, faz o sentido, isso faz todo o sentido. E a questão do que a gente falou, que como é um filme fetiche e tem todos os idols juntos, até quem não gostou da série compra ou vai assistir pra ver outros que gostou. Não, e lá no Japão, aqui não chegou isso, mas no Japão eles fizeram um marketing, mas era um negócio absurdo. Todo mundo que entrava numa loja de DVD chegava uma mensagem no seu celular com um videozinho de uma cena do filme. Nossa, que... ou então você estava andando na rua e aí pelo seu wireless chegava uma mensagem pra você com uma foto de estreia digital. Pela propaganda parecia o melhor filme do universo, cara, e publicitários são malditos mesmo. Eles ganharam 2 bilhões de yen até o dia da estreia com propaganda, esse negócio deu... Depois disso, cara, foi quase assim, nulo comparando com o ganho. Então eu acho que a gente pode ver por aí mesmo. Minha opinião, eu acho que eles sabiam que o produto que eles tinham na mão não era tão bom, então eles quiseram recuperar o investimento deles antes do lançamento porque sabiam que na hora que fosse lançado ele teria uma vida curta, uma vida no cinema, uma vida útil, né? Curta. E é bem claro isso. O Mozart falou bem, é um filme que tem 60 minutos e que parece que tem 3 horas e meia. É muito cansativo. Antes do A Rise of Die Shocker de pior qualidade, pra mim era o Bolquim de Averse Super Sentai. Quem já teve oportunidade de assistir sabe que o roteiro é muito fraco, mas o que é válido é a aparição dos antigos rangers de séries como Hurricane India, Abara India e Magir India. Acaba que o filme fica interessante porque eles até criaram um personagem legal, que foi um personagem dos Sentais, que foi o Akahed, que é o espírito de todos os rangers. Então, isso deixa o filme assim, ficou mais rico. Mas o filme continua sendo fraco. Mas o A Rise of Die Shocker conseguiu ganhar dele. Então, resumindo as impressões, quem não conhecia ficou perdido. Ficou sem conhecer, né? É, ficou sem conhecer. E quem conhecia criou uma expectativa que não foi superada de forma alguma. É, eu vou falar, assim, o que eu achei desse negócio, da expectativa, foi o seguinte, não sei se vocês já viram um vídeo do menininho que ele vai ganhar um Nintendo 64 e na verdade só tem roupa dentro da caixa. Já. cara, dá uma pena do moleque e foi mais ou menos isso que eu senti depois de assistir o All Riders, Patrinho. Mas pelo menos o menininho, o pai tava brincando, né? Depois deu o videogame pra ele. É, eu tô esperando o meu filme do All Riders que não chegou ainda. Então assim, a primeira parte é quando o Decade começa a lutar com o Amazon. Aí o filme dá um corte e aparece três dias antes. Sua casa chega de sua viagem, sua última jornada. Ele chega no mundo dele. Ele encontra sua casa e encontra sua irmã. Isso. E um rapaz tá tomando conta dela. Não existe flash dessa garota durante essa... Quer ver como é que ficou o jogador? Ô Alexandre, sei que não tinha visto a série, você entendeu isso? Não. Aí. Você sabe o que não tem a impressão? Pra mim parecia que a menina tinha aparecido tipo uns dez primeiros episódios, cinco episódios, um episódio só e aí ela retornava no especial final. tipo, olha, lembra dela, a gente não esqueceu. Mas vocês estão falando que ela nem apareceu, por que ela apareceu então? Então, tá jogado. Chega a menina, que é a irmã dele, que nunca apareceu na série. O cara que tava cuidando dela, que posteriormente descobrimos que é o Shadow Moon, também, do nada, nunca apareceu na série. Começa a falar um tanto de jeito e aí começa a mostrar a história do Tsukasa lá. Beleza, até entendo. O cara perdeu a memória, por isso, não se falava dele, mas você tá fazendo uma série. Você tem que pelo menos fazer um flashback. o que custava ele numa viagem lá do mundo, ver uma garotinha correndo e lembrar da irmã? É, ou nem que lembrasse da irmã, mas lembrar que eu visse uma garotinha, eu visse recorrentemente uma garota e alguma coisa não fizesse sentido. Poxa, mas eu conheço aquela menina. É que isso que eu tô falando, é coisa sutil, que faltou, sutileza, alguma coisa que não precisa ser escancarada, mas pra você, na hora que você vê o episódio final, você não fica com as coisas jogadas, tipo, aparece um cara agora do nada, ah, ele tem uma irmã, ah, ele é vilão. É porque pra quem não assistiu a série, a gente fica naquela assim, vai aparecendo os personagens, aí a gente fica pensando, igual o Alexandre falou, ah, esse personagem já deve ter aparecido antes, ele já deve ter feito parte lá da série, por isso que eu não tô entendendo, por isso que eu não tô entendendo, e aí você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. fica sendo condescendente, né, ah, bom, eu não vi a série, então eu não posso cobrar demais, bom, então você vai já ter aparecidas, o cara aí tem cara de ser um mentor, e aí quando você está chegando pra mim, falando que o cara nem apareceu na série, pô, o filme é, foi uma porcaria, então. Passou essa parte, aí o Tsukasa, ele recupera a memória, e descobre que a todo tempo ele era o vilão, e manda fazer o torneio, onde ele vai vencer todos os Raiders. Beleza, ficou assim, mais uma vez, jogado. Por que que não deu o indício durante a série que ele era um vilão? Porque no início falava assim, ele é o destruidor de todo mundo. Beleza, mas depois do ocorrer da história, essa ideia de destruidor dos mundos, acaba. A partir do terceiro episódio, onde o Tsukasa ajuda o Yusuke, e o Yusuke deixa o Tsukasa ajudá-lo, ele tira completamente o perfil de vilão, e passa a ser o herói propriamente dito. Então assim, outra coisa jogada, sou o vilão, e pronto, acabou. Vamos, vou matar todos os Raiders. Bom, aí a gente cai já pro torneio, né? Começando com o Amazon vs. Decade. Bom, as cenas de luta em si são legais, agora ficou um pouco videogame demais, vocês não acharam não? Ah não, com certeza, ficou muito... Eu gostei da ideia, mas podia ser elaborada melhor. É meio aqueles cinemas do Vandana, né? O grande Itavão Branco. Tem um que ele é um americano, aí tem várias lutas de cada país. A poeira, não sei o que. É, isso sendo usado muitas vezes, às vezes funciona, às vezes não funciona. O problema é que eu tô aparecendo não só nas lutas, mas nos efeitos especiais que eu tô aparecendo no videogame. Tinha um efeitinho muito vagabundo que eles estavam no ambiente X, eles passavam uma névoa, uma coisa esquisita, acinzentada lá. Os caras passavam morando completamente de lugar. Isso me lembrou muito Magic, quando você usa carta terreno. Nossa! É tipo isso mesmo, cara, mas assim, num nível muito ruimzinho de efeito mesmo. Não dá pra não lembrar de The First e The Next, cara, sem querer você compara e vamos combinar, né? Não, não tem como você não comparar, porque, poxa vida, você imagina, quando vocês me falam, vamos fazer um negócio, beleza, Ah, como é que é? Ah, é aquilo lá, poxa, eu lembro que vocês na época que a gente gravou o The First and The Next, vocês já estavam falando deles. Já. Já estavam com uma boa expectativa a respeito. Então, eu pensei, poxa vida, se eles mantiverem o nível, a tendência é só melhorar, mas parece que eles esqueceram tudo, ou entra de novo naquilo que a gente falou. É uma conclusão de uma série. Ver qualquer episódio de qualquer série mais nova, todos os topos satis, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, se eu tiver errado, me corrijam, por favor, eles são indicados para um público infantil, um público infantil juvenil no máximo. Então, é complicado, o The First and The Next é até peitinho, isso daí não tem nenhuma insinuação de um relacionamento emocional, emotivo entre os personagens, tem plano nenhum, mas quando versus pulando, vamos com a porrada, quando versus cando, vamos com a porrada. É isso, o último inteiro. O que que era não, a gente gosta de série para criança. Não, sim, a gente gosta, mas é aquela coisa, série para criança pode ser perfeita, só você ver o Chaves, o Chaves tem 30 e tantos anos e o Chaves continua funcionando, você pode fazer coisas para criança e funcionar, o Harry Potter, por exemplo, os livros, teoricamente é para criança, ou pelo menos começa como criança e depois cresce, e funciona, então fazer coisa para criança é muito mais complicado do que fazer coisa para adultos. É outra coisa, a gente está aqui, a gente é Brasil, a gente é Ocidente, lá é Japão, é completamente diferente, tem que saber fazer, eu acho que eles não souberam fazer nesse caso, ficou muito complicado, muito jogado, acho que até para quem gosta das séries, fica esquisito, fica jogado. E os comentários que eu sempre escuto é que os Sentais são mais direcionados para criança, criança mesmo, os Kamen Riders já é ali um adolescente, até adulto mesmo, então não é tão infantil assim, não deveria ser, né? É, deveria ser. Então vamos para a próxima parte do filme, que é a parte onde o Shadow Moon dá o golpe de estado, tira o Tsukasa do poder, muito tosco, muito forçado. E muito sem sentimento. É, já que nós estamos falando do Shadow Moon, vamos falar dele de uma vez assim, no geral, cara, por que fizeram isso com o pobre do Shadow Moon? Ele é um vilão tão querido, podiam ter dado um reforço maior para ele, uma importância. Ele podia ficar legal, se ele fosse general, imagina só, se o vilão fosse o avô da Natsumi, o vilãozão mesmo, e o Shadow Moon, seu braço direito, o comandante dos monstros, ficaria muito mais impactante. E eu achei que devia ter uma cena de porrada só, sei lá, só ele, o The Cage, ou algum rider, mas uma cena caprichada mesmo, não aquela coisa do W chegar, dar meia dúzia de tapa na cara dele e falar assim, meu irmão, sou eu que mando aqui. É, não, nós vamos falar dessa luta. É, nós vamos pra... Mas ele, a aparição dele é impactante, né? Pelo menos na sala de exibição, assim, na hora que ele aparece... Arrepiou. Eu arrepio a hora que ele transformou também. Mas assim, sem sentido. Eu transformei, eu arrepiei só pelo fato de estar revendo ele. Sim, sim, a gente acha que vai acontecer alguma coisa assim muito interessante com ele, que ele realmente vai fazer uma... Eles vão arrumar alguma coisa bem legal pra ele, importante, e no final não é tanto assim. É, no final ele é um puxa de cão. Exatamente. Com certeza. Próxima parte. É criado o Raising Kuga. Ultimate Raising Kuga. É esse o nome mesmo? Acho que é isso. É o Kuga dourado e roxo. Isso. Que coisa bonita. E depois quando o Tsukasa cará no alçapão, o Kuga vai atacar ele. Assim, achei interessante o Kuga ter uma nova armadura, ficar mais forte, porque ele acompanhou o Tsukasa a série inteira, mas outra vez ficou forçado. Eu acho, Moza, que a gente vai, assim, durante as cenas nós vamos acabar falando assim, ficou julgado, ficou julgado, ficou julgado, porque tudo tá assim no filme. Porque o golpe, ele fala assim, ele dá o golpe que é poderosíssimo e o Tsukasa nem transformou o The Cage, e sai correndo e o golpe não faz efeito nenhum nele. Se o Raider é mais forte, o Raider é mais forte, tinha que matar o cara no primeiro golpe. O que eu ia comentar é o momento que saem aqueles inimigos, buchas de canhão da vez, do planeta da sede lá. Ai, eu ri demais. Nossa, o que que é aquilo? Ficou feio, não ficou? Nossa, o que que é? Tudo ali no... Tudo ali está errado. Os efeitos especiais são ridículos, a trilha sonora é medíocre, a interpretação facial do camarada lá fazendo careta, que deve ser o mesmo cara pra todos, né? É. Nossa, que coisa horrorosa. Nossa, que vergonha alheia. Nossa, que coisa horrorosa. Você falou disso aí. O Narutake aparece mais uma vez inutilmente, começa a fugir com a Natsumi tentando proteger ela. E o Narutake não tem função nenhuma no filme. Você viu alguma função pro Narutake no filme? Ficou assim, né? Tipo, julgado, total mesmo. Esse foi o pior de todos. Não fez nada, nada. E depois disso, o Dianja aparece lá disfarçado, de soldier, e protege eles. Não, até isso aí eu aceito num questionão. Foi uma cena bem interessante. Uma coisa que eu queria comentar é o pano de fundo disso tudo aí, que é aquela questão dos mundos, né? Que mundo que vai pra onde? Que mundo que vem pra não sei o quê? que já eu, pelo menos também, como não acompanhei, já no final, não sabia que mundo que era que mundo, que mundo que era de não sei o quê, perguntar pro Mozendi se ele entendeu, assim, ele que acompanhou a série, se ele tava entendendo. Não, pelo que eu entendi ali, era o mesmo acontecimento que aconteceu no primeiro episódio, que a Natsumi tá correndo e os mundos vão passando. É a mesma coisa. Só que ali ficou muito idiota, porque assim, você não tava no mundo Tsukasa. Exatamente. Se passa o portal e te leva pra outro mundo, automaticamente você não tá no mundo Tsukasa mais. Os mundos continuam. Então a ideia ali deu que todos os chocas foram pra todos os mundos, ou que todos os mundos eram os mundos, eram um só, não tinha sentido ter portal. Não tinha sentido ter a série, se todos os mundos eram um só. Se a graça da série era o cara que passava mundo ao mundo. Pelo que parecia, tinha falado que todos os mundos viraram um só. Se todos os mundos viraram um só, era o último episódio, não tinha lógica ter o portal, trazendo tudo. Não, é isso que eu quis dizer, se num determinado momento lá, mostra até uma cena tusquíssima dos mundos, se juntando lá, parecendo duas bolas de futebol, juntando numa só. Se todos os mundos se transformaram num mundo só, ela não tem como fugir. Ela atravessa uma geleca cinza lá e não podia acontecer nada. E não, ela atravessa o fundo, muda tudo, os caras estão lá, invadindo lá, os carinha de preto lá, estão porrada. Mas isso muda o cenário, ou seja, aquilo que você mostrou antes não é de verdade. Exato. Eu não sei se você vai falar mais aqui pra frente da outra cena do torneio que apareceu o RX, quem mais que apareceu era o RX, apareceu o V3, apareceu o RX, o Amazon, Kabuto, Kuga, eles apareceram no único. A cena do RX e do Kabuto e depois aparece o Black também, agora eu tô lembrando. Não aparece não. Kabuto, não aparece. Aparece sim, aparece sim. o Kabuto e além deles o Black que aparece também e o Kuga. Eu achei essa cena de luta no estádio, a hora que o Black aparece, o RX aparece, é até mais bacana, mais bem filmado do que a última cena de luta. Eu gostei muito, gostei muito também. Eu só achei, tipo assim, o The Cage venceu muito fácil. Se o The Cage, pensa só, vamos raciocinar agora e vamos lembrar da série. O The Cage venceu muito fácil o Black, venceu muito fácil o Amazon, venceu muito fácil o Kabuto. O RX? Não, o RX não foi The Cage não. Mas por que que ele teve dificuldade? Não, o RX foi o The Cage sim. Foi. Então, se ele venceu muito fácil no filme, por que que teve dificuldade na série? Na série ele penou igual o Condenado pra matar os caras. usou tantas formas, não tinha como, era difícil mais lutar contra eles. É, foi aquele negócio que o Alexandre falou, o fetiche aí, mas foi legal ver Ryder se enfrentando e tudo, né? Ah, isso sem dúvida, se fosse tipo, se isso daí fosse uma conclusão de alguma coisa, sei lá, ou tivesse um contexto muito mais legal, pô, muito legal ver, três Ryder de um lado contra três Ryder do outro, os caras se sentando, soltando, negócio muito legal, uma ideia muito boa. Pô, eles tiveram um ano pra sentar e fazer um roteiro legal, gente. Exatamente. E o Decade tinha bagagem, o Decade tinha bagagem e tinha potencial pra ser o melhor filme da época, porque enredo já tinha, herói já tinha pra dar e vender, vilão também, é só fazer, encaixar tudo direitinho e bonitinho. É, outra coisa, o pessoal sempre brincou que a espada do RX parecia um sabre de luz, eu acho que o pessoal levou isso a sério, que toda vez que ele mexeu a espada, fazia o on. Eu notei isso, cara. Uma referência. É, deve ser uma referência mesmo. homenagem. Continue, Mozart. Vamos voltar, então. Depois que aparece Narutaki, as personagens inúteis, aparece o personagem mais random de todos. Estalauts, Estalauts, Estalauts do casa, deitadinho, dos entulhos, pensando na vida dele. Aí você vê chegando quem? O bonitão do Gakti. Tipo assim, fui espancado por você no passado, agora eu virei emo. Resolvi me vingar de você. O quê? Você não é mais vilão? Então vá e lute com seus amigos para o mundo. É, pra mim ficou assim, é, eu canto o tema da série, então eu vou participar pra poder ganhar mais um dinheirinho. Tchau. Ficou isso mesmo. Ou então, vou aparecer com meu rosto bonito, pois aparecendo com meu rosto bonito, o filme fica valendo mais um milhão de dólares. Vocês falaram de emo, eu preciso falar, porque eu até tive que voltar, porque eu não acreditei no que eu, por favor, digam que eu estou errado, mas quando aparecem lá os Raiders no final, aquele projeto de emo japonês embaixo da roupa do Kamen Raider Black não é o Issam Minami, não é o Issam Minami, disse pra mim que não é o Issam Minami. mesmo, tá? Nossa, coisa horrível, a roupa de bando, nossa, tudo que é. E ele tem as duas roupas, né, a do Black e a do Black RX. É, não, mas eu estou, no final, na última cena, quando aparecem todos eles ali, falando, sejam, basicamente, sejam um bom menino, e etc, que eles se destransformam e entram na geleca assim, sei lá, é o ator, não é? É o ator, que até o Momotaros é o último que fala, que não é pra chamar ele novamente, que ele é muito bom. Isso. Eu acho que o único ator que é bom no filme é o Momotaros. O Momotaros tem umas tiradas bem engraçadas. Então, assim, o que que você achou? Vamos lá, Alexandre, o que que você achou da aparição do Gakt? Eu achei que aquele personagem era bem afetado. Primeira impressão que eu tive, eu falei, esse cara é o vilão? O que que esse cara tá fazendo aí? E depois, quando ele arranca a mão tosca de... Borracha. Não, não é borracha, que é borracha, borracha não é lustroso daquele jeito, não. É borrachico mesmo, é. Bom, parece ser um braço de moniquinho, que ele arranca do braço dele e fala, olha, eu não tenho uma mão. Aí ele enfia um neutro treco na mão. Ele tira o canhão do cu, né? Só que ele não tava carregando em lugar nenhum. Outra coisa, se ele, se o braço é mecânico, quando ele arranca, por que que ele sente dor? Exato, é. Eu não sei se vocês conhecem, tem um personagem de quadrinhos que é o Ciborgue, até que é um negão dos titãs, né? Isso, esse mesmo. É o mesmo esquema, o cara tem um braço mecânico, quando ele arranca o braço mecânico e troca por outro, ele não sente dor. Se o cara tem um braço mecânico, como é que ele sente dor? Não tem sentido. Exatamente. Eu até aceitaria ele e senti dor na hora que ele coloca o canhão e você vê que aparece as garrinhas e troca. Tudo bem, mas pode tirar o braço, por favor, né? É só pra mostrar a boca dele com brilho, os lábios lindos. Ele usava lápis no olho também, usa lápis no olho. Cara, ele era de uma banda do Maris Mísera, Mísera, sei lá como que fala, que eles vestiam em igual mulher, não é parecida, é igual, tinha o guitarrista lá, o Manasama, que é igual uma mulher, mais gata que muita mulher, mais gata que a Patrini, até assim. Igual umas bonequinhas, muito bonitas. É, muito bonitas, né? Então, isso aí, ele tá parecendo até bem macho no filme. Depois que o Gakt aparece e vai embora do nada, aí vem as cenas de luta. São os 20 minutos finais do filme. Isso. Que é a Die Shocker contra os Hiders. Só destacando uma coisa que eu, assim, que ficou descarado que a galera pode notar. Tem alguns monstros. Ah, não, antes disso, antes disso, que tosqueira foi os generais da Die Shocker virando monstro. Nossa, verdade. Foi, cara, o que que foi aquele doutor pegando uma garrafa de cerveja, sei lá o que, falando, cerveja não sei o que, virando monstro. É, velho, eu não entendi aqui, eu também não. Perderam um brilho totalmente. Se eles fossem pro pau daquele jeito, se eles fossem pra porrada daquele jeito, cara, é muito mais doido. Muito melhor. Eu acho que os caras que escreveu esse filme, eles estavam todos muito loucos, se juntaram numa mesa de boteco, tomando uns 18 canos. Devia mesmo. Não, peraí, peraí, eu tenho uma ideia de idiota. No momento, o cara vai pegar uma garrafa de cerveja, o que faz que eu sou um monstro? Igual eu aqui, né? O cara me apena. Eu acho que foi tipo isso mesmo. Depois que eles viram... Aqui, vocês falaram dos vilões, como é que chama aquele de... com a cara toda de dourada, metálica, dourada? Aquilo lá é o generalzão do RG. Ele é o general, né? Ele é o general. Ele é igualzinho um dos vilões do Comandos em Ação, cara. Eu não lembro o nome do vilão que é. É o Destro, ah, sei lá, não sei o nome do vilão. Mas depois vocês procuram. É a maior cópia que eu já vi na minha vida, cara. A capa do doutor é a capa do Destro. É o Destro, não é? Aquela capa... Não, do doutor, aquele japa bonzinho que depois que a cabelou do tudo nada. O doutor Shinigami. É, até o nome, Shinigami. É, cara. É o nomezinho que já é original, né? Por que não, né, Osécio? Por que não, né? Não, mas aí eu não vou defender o doutor Shinigami. O doutor Shinigami é de 71. Ele é vilão do Kamen Rider 1. E aquele outro lá é o vilão do V3. Ah, então é uma referência. É, eles são vilões antigos. Todos aqueles... Eu reconheci aquele dourado. Todos os vilões que estão lá, todos os monstros, todos os vilões mais ornamentados são generais de séries antigas. Todos os que participavam da categoria luxo masculina. Todos os filhos falam de santa. Isso, isso mesmo. E os monstros são os monstros que tiveram mais desempenho. Aqueles que deram mais trabalho para os heróis durante a série. Então, os monstros e os vilões não tem nada a reclamar, não. Achei até legal. O doutor Shinigami aparece no primeiro filme do Kamen Rider The First. Você lembra que ele aparece como holograma? Nossa, agora é um dos hologramas, né? Nossa, mas é completamente diferente. É do que o outro ator, né? O cara que fez... Mas o cara no programa ele tem aquela mesma capinha de drapa, mas o cara é novo, né? O cara parece novo, não é novo? Ele é mais novo, é. Então, cara, o cara... Nossa, é verdade. É a mesma roupa. Entendeu? E aquele outro, ele não aparece, não, mas ele é do V3. Então, assim, os vilões aparecem e alguns deles, por exemplo, vocês lembram de uma espécie de morcego verde que estava lutando? Ele aparece meio de relance na primeira luta. Ele tem as mãos amarelas, as asinhas vermelhas, ele aparece no filme. É, eu lembro, você até me mostrou na hora. O The End mata ele. Ah, no filme? Isso, mata ele com aquele tirão dele. Ah, é. Aí depois, quando aparecem todos os riders de novo, o monstro tá lá. O mesmo monstro? Nenhum monstro. Olha o furo. Olha só. Eu acho que é igual o Highlander, só morre se cortar a cabeça. Se cortar a cabeça. Exatamente. Então vamos falar das lutas. Como é a luta, galera? Bom, as lutas até começar o efeito especial, é bom. Quando entra os efeitos especiais, nossa, parece que os caras fizeram isso muito nas coxas, sabe? Acho que eles começaram a pensar, vamos botar esse, vamos botar aquele, vamos botar aquele outro. Falei, nossa, mas tudo isso, tem que ter luta. Aqui, acabou o dinheiro. Chama o moleque que acabou de se formar pra fazer efeito no Photoshop. De flash. é aquele negócio. Eu acho que foi assim, o ápice, a maior queda também, foi quando aparecem todos os riders, porque assim, aparece todo mundo, as motos aparecendo e você fala, pronto, tá na hora da porrada. E as motos somem, né? E as motos somem, é, do nada. E aí, e aí, cadê a porrada que a gente tava esperando, né? Como é essa porrada? Vocês notaram que quando o The Cage tá lutando, aí o Shadow Moon aparece. Não, vamos lembrar. O Shadow Moon aparece. Beleza. Aí ele aparece regaçando todo mundo. Só que vocês notam que cadê os riders? Eles não vieram nos ajudar? o que eles vão fazer na hora? Exatamente. Não, não, não. Não, é hora do café. Então vamos sentar e vamos assistir a luta do principal contra o vilão principal. Então o Shadow Moon chega e bate em todo mundo. Você fala assim, até dá valor. Aí, nessa hora, todo mundo gostou do Shadow Moon. É, agora valeu a pena. Agora sim, né? Aí está batendo muito. Beleza. Aí todo mundo toma um espanco. Chega o Double. Do nada. Não, e eu achei tosca. Tosca demais. Faz aquela piadinha. Olha, um rider verde. Não, olha, um rider negro. Um rider verde e um rider negro. Olha, né, tipo... É verde ou é negro? É, eu achei que aquela... Foi isso. Ficou muito julgadinho mesmo. O W aparecendo ali. Aí eu já não concordo não. Ah, vai lá, eu não acho. Depois que a gente até discutiu isso, inclusive, no dia que a gente assistiu, é novamente, para quem assiste, quem estava acompanhando ali na ordem, para a gente que já conhece, que sabe o que é o W, quem que ele é, como que é, blá, 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 realmente é boring. Ah, que chato esse cara aí, já sei quem que ele é. Ele é verde, ele é azul, ele é amarelo, tem duas cores, sei lá. Mas, para quem estava assistindo o Decade e não sabia o que seria a próxima série, como seria a próxima série, isso aí é uma jogada deles também, para incitar as pessoas a querer procurar, saber quem que é aquele, o que é aquilo que está aparecendo ali. Sim, sim. Abrindo um parênteses para você, Ana, o A Rise of the Night Shocker, entrou no cinema em cartaz, parece que foi duas semanas antes, da estreia do Double. Então, até então, ninguém conhecia o Double. Com certeza, eu entendo esse fato, mas, pô, uma jogadinha dessa de marketing, estraga filme. Não, não concordo, não. Você concorda ou discorda, de que ele tem que chegar quebrando o pau, e batendo para caralho? Não, isso eu concordo, ele teria que ter uma participação, muito mais expressiva, exatamente, para a pessoa olhar e falar, que diabo de Kamen Rider é esse? Mas olha só, ele bate para caramba. Mas o que é isso? E aí a pessoa ir procurar, ou então esperar, e aí, obviamente, depois do filme, eles devem ter lançado várias propagandas, várias coisas sobre o Kamen Rider W lá também, e aí as pessoas vão vendo, e elas iam ficar muito mais interessadas, se a participação deles vai ser melhor. tem um problema nisso, depois eu assistindo a série do W, em nenhuma hora, pelo menos até o episódio que eu assisti, ele explica por que que ele estava lá. E nem vai explicar. Não vai explicar, ele tinha que estar lá, porque tinha que aparecer todos os riders, E uma coisa assim, é uma coisa muito complicada, a gente decidir qual rider é mais forte, qual rider é mais fraco. Sempre o rider, o próximo rider, é mais forte que o outro. Por exemplo, que nem o pessoal fala, o rider mais forte é o Kabuto, porque o Kabuto para o tempo, e mata você. Eu já discordo, o rider mais forte é o Denô, ele pega o trem, volta no passado, quando você era um bebê, e te mata, pronto, você não vai virar mais rider. É, cada um tem uma visão. Não tem como, cada um, então assim, o Double chegou quebrando o pau, provavelmente o ano que vem, vai chegar o novo rider, vai quebrar o pau, e o Double vai deixar de ser o mais forte. Só uma coisa que eu reparei, agora vocês vão me xingar, com certeza. Como os riders mais novos, esteticamente falando, são infinitamente mais feios, que os horríveis, que os mais antigos, não todos. Mas por exemplo, esse Decade, não, o Decade é feio demais, o Decade é muito, o Decade é feio, o The Angel Rumble. Esse Double, esse W Double, da piadinha do ele é preto, ele é verde. Nossa, coisa feia. Talvez o que se transforma depois no monstro vermelho, que eu gostei da roupa dele, esse eu gostei, mas a maioria dos riders, eu não sei, eu acho que é a questão que a gente falou, porque um tempo atrás vocês falaram, poxa, mas por que ele foi tão difícil para ele matar os caras lá, os riders, estão em 200 formas, e no filme ele deu dois cuspidos na cara, os caras caíram e acabou a luta. Eles vão vender para o metro, porque eles precisam mostrar todas as 300 formas para que a criançada tenha vontade de comprar as 300 formas. Então, cada vez que eu mostro esse mesmo Decade, ele se transforma várias vezes no antigo. Ele tem mil cartinhas que ele enfia, ou ele mostra, ele enfia no negócio lá e se transforma em 300 poderes diferentes, e cinco versões diferentes dele mesmo. você falou desse negócio de transformar, eu lembrei, eu achei desnecessário usar as cartas para transformar outros riders em armas. Nossa, que coisa ridícula, cara. Ah, não gostei desse jeito. Já era tosco na série. Na série. Para que voltar isso no filme? Nossa, que valida. Tipo, eu fico pensando, tá, aquele rider é uma pessoa, aí o cara bota uma carta, ele vira uma arma, tipo, né, e o que acontece com ele depois? Maticamente ele não tem nenhuma sequência. Tá certo, é uma série de ação, fantasia, etc, mas poxa vida, né? Imagina alguém leigo, imagina alguém leigo vendo esse público, o cara não é uma pessoa, agora é uma arma, não é um transforme? É. É uma pessoa, é muito feio, Já que já estamos falando dos brinquedinhos do The Cage, então vamos falar então daquela cena pavorosa, que é a parte que todos os riders dão um rider kick. Nossa. Matou o Shadow Moon, o Shadow Moon não precisava daquitando de chute no peito, né? Os dois, três já resolviam ali. Mas levou de todo mundo. Aí ele vira o monstrão do mal. Aí chega quem? Caminho Rider J. Igual Ultraman. Aquilo ali, mozada, foi uma mistura de robô do Super Sentai com Ultraman mal feita, cara. Nossa, velho, muito mal feita. Naquele momento, naquele momento do filme, eu já estava... O The Cage vira o cinto, é colocado no Jay, e o Jay vira a complete forma. Aquilo ali ficou... Cena horrorosa. Gente, o final podia ter dado uma levantada, pelo menos, o filme não estava indo tão bem, então dá uma melhorada no final, mas olha... Aquilo matou todo o filme, velho. E outra coisa, e outra coisa, né? Ele é ruim, ele é bem, ele é ruim, até com os padrões dos efeitos especiais dos Sentais mais antigos. Exatamente. Não, com certeza. Você vê lutas de Sentai de hoje em dia são muito mais bem elaboradas. E assim, né, cara, pra quê? Eu já não gostava muito do Kamen Rider ficar grande que ele já ficava antes, só que no filme, que desnecessário que ele lê. Foi... Eu também desnecessário. Nossa. Porque assim, tem o sério, por exemplo, os vilões de Ribic, a maioria é grande. É. Mas a temática da série, ele não tem robô em hora nenhuma. Exato. Ele pequeno, mata os monstros grandes. Às vezes, o que eu entendi, que pode ter sido a intenção deles também, é o seguinte, tem um Kamen Rider, ele cresce na série, esse Kamen Rider? O Jay é o único Kamen Rider que cresce. Pois é, ele é o único. Olha bem, ele é o único Kamen Rider que cresce. Nós estamos fazendo um filme pra, vamos dizer assim, entre aspas, que o Kamen Rider Decade seria pra comemorar aí os 10 anos. Então, vamos mostrar o único que cresce? Pô, vamos dar uma oportunidade pra ele crescer aqui, né, pra o pessoal ver que tem o Kamen Rider. Ele fica pequeno também, ele fica pequeno também, não tem lógica não. Vamos colocar o monstrinho aqui só pra ele matar? É, só pra mostrar que ele fica grande, porque afinal de contas, ele é o único de uma série de 10, ele é o único que faz isso. Aí terminou de cagar todo o filme que já tava cagado. foi. É, a partir daquele momento ali, eu acho que ele realmente prega a tampa do caixão na hora dos chutes, cara. Ele chuta, o cara tá tipo preso de um braço aberto, você já percebeu que o cara veio com uma espadinha, enfia na barreira, ele morreu, o cara dá um músculo na cara dele morreu. E aí todo mundo dá um monte de pica no cara, dá um monte de chute de sol na cara, dá um denider aqui na cara. Nossa, pra quê? Ele não tem que acertar. A denider é uma pessoa justa, uma pessoa boa, chega a hora de falar se você se arrepende dos seus pecados, eu me arrependo. O Shadow Moon se arrepende antes de morrer, gente. Não precisava disso com ele, não. Olha só, esse filme, ele foi feito pra encerrar uma série. E a série era de quem mesmo? The Cage. Por que que no final os riders vão embora ou ficam olhando igual eles já ficaram em outras ocasiões? e deixa a cena final pra dar uma porradaria bacana do Shadow Moon pequeno contra o The Cage, no máximo a peça de Lego lá, como é que chama o The End? Parece uma peça de Lego. Tinha que ser uma cena dos três ali, no máximo, numa porrada foda dos dois acabarem sem armaduras pegando no braço. Eu acho que tinha que acabar assim, cara, mas... Isso, no horizonte, com o sol desse povo. Isso, aí o Bulba aparece. Isso, o Bulba aparece e mata todo mundo. Bom, falamos e falamos de All Riders versus Die Shocker. Enfim, falamos, tirem suas conclusões, a gente que, vamos lembrar que são opiniões pessoais, a gente não é o dono da verdade, deve ter gente que gostou e, enfim, cada louco, né, sabe o que faz. manda e-mails, manda e-mails, manda e-mails, falando o que acharam do filme. Exatamente, a gente não vai falar mal de ninguém porque ela falou bem do filme. A gente não gostou, cada um tem sua opinião, então, muito obrigado, pessoal, o Sempul tá de volta aí, começando com um Sempulcast polêmico e é isso aí, um abraço, a gente se vê daqui a 15 dias, ou não, porque a gente tem uma surpresinha, mas eu não vou contar ainda, daqui pra frente vocês vão ver. Um abraço e, Mozart? Quero agradecer a presença do Alexandre que nos ajudou bastante a descer o pau no Auro Tens da Shocker, muitas novidades virão, fiquem de olho aí e de dedinho plugado no mouse, entrando no site do Sempul todos os dias, porque mais dia menos dia a novidade vai aparecer. Bom, muito obrigado, Alexandre, por ter participado mais uma vez e deixe seu recadinho pra turma aí que tá te ouvindo. Bom, agradecer de novo, é sempre muito legal participar, eu acho que é o terceiro que eu participo, espero estar participando demais, é sempre muito divertido, a gente sempre tá risado a falar bobagens, nesse foi mais uma tiração de sarro do que uma coisa mais técnica, porque não dá muito pra levar a sério, né? Então, só deixar um recado pra quem quiser ler as bobagens que a gente fala sobre o cinema, deu da minha equipe lá, que é o meu blog, blog.fotogramadigital.blogspot.com, também tô participando agora de um outro blog, que é um que fala sobre Oscars, que a gente tá fazendo, cada mês a gente tá analisando um Oscar, a gente fala nos filmes, e depois faz uma análise no final do mês, que é um Oscar por mês.blogspot.com, também quem quiser olhar lá, também faço parte desse blog, e é isso aí, quando vocês precisarem, vamos aí, vou ajudar vocês e falar mais de quem, o que que é o próximo? Vamos ver, acho que o próximo deve ser o do Ultraman, ou então a gente pode fazer um cast especial sobre o Detroit Metal City, o que que vocês acham? Vou receber o próximo. E pra fechar com chave de ouro, a nossa presença feminina pra se despedir. Muito obrigada a todo mundo, obrigada ao Alexandre, que teve aí a paciência de gravar aqui com a gente, ajudando também. E de assistir o filme, né? E também, né? De assistir o filme. Espero participar de mais podcasts agora nesse ano, obrigada a todo mundo que ficou perguntando quando que ia sair, finalmente saiu, espero que vocês gostem e aguardem as novidades do Sempul e do Sempulcast. Um beijo pra todo mundo. Tá, é isso.